Da nossa parte, nós temos a noção de como é que se vivem estes momentos. Da parte dos adversários, não posso falar, porque isso não, mas como eu tenho dito sempre, a minha preocupação é connosco. E da nossa parte, nós sabemos viver estes momentos. E como é que nós isolamos, quer o efeito de uma vitória, quer o efeito de uma não-vitória, é focar como se fosse uma final e dedicar tudo em cada jogo. É assim que se tem que viver nestes momentos e nestas fases. Não vale a pena estarmos a pensar em se, nós temos um propósito. E o nosso propósito é, porquê é que nós estamos a trabalhar desta maneira? O que é que nós queremos connosco mesmo? E, portanto, o objetivo é mesmo este. Nós queremos continuar a mostrar qualidade, nós queremos provar que aquilo que foi feito anteriormente por muitos destes jogadores foi de enorme mérito e de enorme esforço. Queremos provar que estamos a trabalhar cada dia que passa melhor. É esse que é o nosso propósito, é esse que é o nosso foco. Agora, não estamos cá a contas e a mais contas, agora só estamos a... Este, não digo uma cruz, como já disse aí, que é um bocadinho pesado. Mas já metemos um risco no calendário, o Boa Vista está ultrapassado, a partir daqui é Passo de Ferreira. E, portanto, o Boa Vista está ultrapassado,